Pessoal, aqui do Moemirim, do Galpão da Cooperativa Aguapé. Pra vocês verem a situação aí, do que é o incendiário, à toa. Botou fogo no mato, na beirada da estrada, o fogo veio lastrando com o vento e atingiu o galpão aqui. Então, assim, esse povo à toa, tem que aprender que o vacilo dele pode dar prejuízo pra muita gente. Cooperativa aqui que 28 pessoas trabalhando, tirando sustento pras suas famílias, de repente acontece um trem desse por causa de um à toa. Então, assim, a gente não quer desejar coisa ruim não, mas que quem fez isso, quem foi responsável por isso, que possa pagar, né, seja aqui, seja depois, né, possa pagar pelo que fez. Graças a Deus a gente vai superar, a gente conseguiu salvar bastante coisa, mas é triste, né, ter que passar por tudo isso. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.